Eu tenho tantas maravilhas pelas quais agradecer Agradeço ao pai, agradeço a você que me escuta E vai me entender que quanto mais nós agradece Mais as coisas boas vão acontecer Gratidão é a memória do seu coração Um profissional incrível é inspiração Deus me deu bem mais do que eu preciso Me abençoa bem mais do que eu mereço Eternamente eu agradeço Dores, lágrimas, tropeços Diante do trono sempre terá o recomeço Sorria mesmo quando não está sendo filmado A benção do rei pra ver, basta tá acordado Tolerância eu aprendi com os intolerantes Baldade com os maldosos, atenção com o ignorante Quem me ensinou silêncio foi os faladores Não posso esquecer de agradecer esses professores Irmão, toda conquista tem sua luta Um sorriso sincero exige uma boa conduta Não se iluda Quanto mais trabalho, mais dinheiro, mais sorte Quanto menos respeito, mais muvuca, mais morte Antes de pedir, reconheça, agradeça Por dias melhores, Deus já deu a certeza Quem pediu chorando tem que agradecer sorrindo Deus ajuda quem se do madruga, eu acredito Obrigado pai, estou aqui somente Para agradecer, o que eu quero mesmo é seguir em frente Eu vou dizer, quantas lutas eu passei Sei que hoje conquistei Seguir em frente e não olhar pra trás Mas amanhã é um novo amanhecer O amor verdadeiro abriria todas as portas A vida é metiolate pras pessoas que se cortam Às vezes acordamos sem querer sair do quarto Falando pra si mesmo que viver é muito chato Rapaz interior em cachoeiras de preguiça Falando pra polícia que maconha é uma delícia Agradecendo o amigo que saiu da minha vida Tatuou em mim na cara e deu em cima da minha mina O sorriso do anjo veio derreter as mecha Uma chuva de bênção vai bater na sua testa Lembrando das vezes que desejar a morte Só no fundo do poço a gente vê que é forte Agradecendo pelo rap que não deixa a gente preso Minha mãe já não aguentava ver seu feito daquele jeito A luz no fim do túnel é uma mão estendida Em dunas de pessoas uma areia removida Obrigado pai, estou aqui somente Para agradecer O que eu quero mesmo é seguir em paz Eu vou dizer Quantas lutas eu passei Sei que hoje conquistei Seguir em frente e não olhar pra trás Amanhã é um novo amanhecer É dois teste aê Cheguei Aê Teste Som Veja só vocês Aqui sim em São Paulo Já Sanam perito baandei Eu nunca me esqueci Fui a luta conquistei Obrigado Jesus meu pai Ou rei Que nunca se apartou de mim Eu arrepiei Quando senti sua presença na prova eu sei Que eu chorei as três da manhã, anjoelhei e orei Pra abrir o meu caminho e me livrar do mal Com Deus não estou sozinho, isso é real Se mexer com meus ungidos, a arma é fatal A vida não é virtual Ei moleque, não se iluda com hype nem like Seu pai usava bamba, hoje anda de Nike Barreiras, mais barreiras, tive que atravessar De um lado, alessando do outro, leipo esse pá Um sonho de ter muito dinheiro pra gastar até aqui Deus me honrou, não me deixou fraquejar O tempo é rei, me mostra lá na frente Que a água é transparente, a gente segue quente Na minha mente, é assim que toca a banda O papo é reto, quem não anda desanda Deus me honrou, não me deixou fraquejar Eu vou te dizer